Agora chega a tua altura de ver Hã? Agora chega a tua altura de ver Ai que olho muito essa cagare É muito lindo Olha Ai que nojo Ai que nojo Eu vi Isto é nojento Será que isto é possível? Hã? Isto é realmente Por favor Ai que cagare-se para cima do outro